Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar de Santa Catarina, através do 21º Batalhão, realizou uma operação aqui no norte da ilha de Santa Catarina. A operação contou com a participação da Polícia Civil e do GAEC, cujo objetivo era executar 60 mandados de prisão e de 39 mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar, nessa operação, realizou 46 prisões, dentre as quais 5 em flagrante. Além disso, realizou apreensões de 44 celulares e 8 quilos de maconha. Além, é claro, de vários elementos de prova que serão utilizados para dar continuidade a investigações a serem promovidas pela 39ª Promotoria de Justiça da Capital. A Polícia Militar contou com essa operação com mais de 230 policiais militares. Além de policiais militares da 1ª Região, da 11ª Região, contou com o apoio de vários policiais militares oriundos de regiões do Estado. Além do apoio tradicional do Batalhão de Operações Especiais e também do Batalhão de Polícia de Choque, como também do Comando do Policiamento Militar Ambiental e do Comando Militar Rodoviário.